Salve aí galera, empresa está fácil, Grand Siena 2020, vou fazer a instalação aqui de alarme nesse carro, vou compartilhar aqui com vocês, baixei o esquema de ligação dele no site da Positron, instalando aqui o alarme FX360 é o seguinte, esse carro é chave simples, então ele não sai com chaveador, tranca e destranca, a gente vai instalar um alarme, vai ter as funções de trancar, destrancar e já com subida de vidros, aqui ó, um chicote em predisposição, você atentar a uma coisa aqui, a localização dele, eu já tenho até vídeos aqui no canal mostrando, bem escondido aí atrás do painel, esse conector, ele tem um padrão, porém para esses carros, geralmente sai com chaveador, ele não segue aquele padrão de ter fios de seta aqui nos segundos pinos, então a seta eu vou mostrar ali onde que a gente vai encontrar, aqui no pino original, né, de predisposição de alarme, a gente vai encontrar aqui ó, no primeiro pino, fio vermelho, é o 12 volts positivo, a gente vai ligar o vermelho do alarme, no quarto pino aqui ó, tá aqui para o pessoal ver beleza, ó, saltou, 1, 2, 3, no quarto pino, fio preto, é o fio preto negativo do alarme, aí o quinto pino, que é o fio vermelho com lista preta, vamos ligar o azul do alarme, que é o 12 volts pós-ignição, aí a gente vai lá, para os últimos pinos lá ó, vou dar aqui ó, o último pino, aqui um fio branco com amarelo, é, interruptor de porta-malas, esse carro tem, é, uma lanterna lá no porta-malas, então por isso esse fio já vem até aqui no conector original, né, eu liguei ao fio marrom, interruptor de capô, em porta-malas, aqui ó, o antepenúltimo fio do conector, fio branco com roxo, é o interruptor de porta, ligar o fio verde do alarme, aqui pessoal ó, no, nesse esquema, que é disponível lá, para Grand Siena, é 2018 e em diante, esse aqui como é um 2020, mudou a cor aqui do conector, que sugere ali no, no esquema, mas as cores dos fios aqui, são as mesmas, então aqui ó, é, vermelho, é, roxo, com lista vermelha, fio de trava, pulso negativo, ó, o vermelho e amarelo do alarme, fio cinza com branco, pulso de destrava negativo, liguei ao vermelho e preto do alarme, e o fio preto com a lista vermelha, é o pulso de subida de vidro, liguei aqui ó, pulso específico Fiat, para subida de vidro, pulso 200 milímetros segundo, vai nesse conector aqui ó, agora eu vou mostrar o outro conector aqui ó, esse aqui ó, onde que, eu peguei os fios dele aqui atrás ó, mesma cores também, fio branco com azul seta, é o verde e preto seta do alarme, fio azul com preto, azul com preto fino, liguei ó, verde e preto seta do alarme também, os fios do sensor de ultrassom, passei eles aqui ó, por cima, já sai com eles aqui ó, tirei a lateral aqui, aí eu já passei eles por cima, dando acabamento aqui, prendeu de cá, o outro você passa por cima, prende ele lá do lado direito, beleza? Então, é, a ligação é essa, lá é o fio de sirene, eu passei ali ó, deixa eu mostrar pra vocês ó, tem um outro acessório aqui pessoal, não foi nem eu que instalei não, viu, tem um fio aqui, mas que eu passei, ele vem de lá ó, lá da borracha, eu passei ele ó, tá vindo aqui, prendi a sirene lá na frente do capu lá, fazendo aterramento, então, agora a gente, a porta tá aqui ó, tá fechada aqui, pra simular, eu fechar as portas, pode trancar, aciona o alarme, e já sobe os vidros aí, beleza? Se o vídeo foi útil, curte aí pra gente, se você não é inscrito no canal, convido a você a se inscrever, pra receber notificação de vídeo novo, se pintou dúvidas, ainda assim, você pode deixar aí, que a gente responde, forte abraço a todos, e até um próximo vídeo aí galera, instalação de alarme, no Gran Siena, valeu!